Fala rapaziada, começando mais um vídeo só top pra vocês, então já deixa o like aí, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo pra todo mundo que hoje vai ser um dia muito insano Pretendo gravar vários vídeos hoje e eu tô vigiando a rua ali ó, 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 tô vigiando a rua porque é o seguinte Vai passar um comboio de esportivos aqui agora, vai passar com Ferrari, vai passar um tanto de carro aqui e a gente vai seguir eles Vai ter um evento agora, eu tô indo pra lá e eles vão passar por aqui, então eu vim pra um ponto aqui, tô parado esperando eles chegar E assim que eles estiverem vindo, eu vou filmar tudo pra vocês, vou filmar eles vindo até lá e vou fazer bastante vídeo lá Então deixa o like aí, se inscreve no canal e bora! E olha aí, ó, é o BH M2, olha isso aqui, SF90 Jaguar F-Type Começou a chegar rapaziada, olha lá, tá vindo mais Ferrari ali Ó Vai ali F-4 Meu Deus do céu, cobertão, matidão, tô perdido Bora atrás deles E partiu Chegamos aqui agora no comboio, olha que coisa linda isso aqui Olha aí, só gente bonita, só carro bonito E só filmei que é mentiroso É, hoje que eu faço trabalho pra acelerar junto com esse povo Como é que acompanha? Como é que acompanha? Hoje vai ser difícil, viu? Mas vai ter muita coisa lá no Mega E aí eu mostro tudo pra vocês A SF90 tá lá na frente, lá, ó Pra ver se a gente consegue chegar nela Olha ela ali, ó Bem ali na frente E esse aqui? E esse aqui? Alguém manja? Pra eu ver quem sabe E aqui está, ó SF Olha o homem aí Coisa linda, maravilhosa Vamos chegar na M2 aqui Fala bonitão Fala Coisa linda, hein? Hoje é dia de acelero Bora, bora Bora, bora Vamos, vai Tem um F-Type ali na frente Vamos tentar chegar lá Você vê que Eu ando na posição que eu quiser Eu passo eles, eu volto E a polícia já está ali Tchau, obrigado Parei aqui de novo Pra ver a rapaziada passando Aí, ó Civic S.I. do Léo BH Encostei aqui perto do radar Que eu não sou bobo Pra conseguir ver todo mundo passando Então, vamos esperar o comboio chegar Abel Aí, ó E lá vem os primeiros carros Olha o antigão Vou pegar a imagem de cima E a rapaziada passando E aí, ó Jaguar F-Type M2 Olha essa M2 Bem linda E aí, rapaziada Parei pra gravar o comboio passando E me ligaram no meio Pra gravar a ação Mas Faz parte Já estamos aqui Perto do comboio de novo Estamos chegando aqui no Mega Olha aí M5 Coisa linda Olha ele aí Olha ele, ó Que trem linda Vamos acabar de chegar ali Olha aí, ó Antigão Tem um M6 ali também No meio marrom Linda, maravilhosa O comboio tá todo aqui Tá todo mundo aqui na nossa frente Então, nós vamos chegar mais ou menos Junto lá no Mega Partiu Aí, ó Agora chegamos aqui no Mega Com mais calma Léo BH já tá aqui Léo BH Como foi Como sempre O Honda chegando em primeiro O golzinho em segundo E depois vem os carros comuns Entendi Olha aí, ó M2 Será que tá pronta pra pista? Olha isso aqui Olha isso aqui Será que ele veio preparado? Nossa senhora SF90 Vamos ver a SF90 acelerando hoje Jaguar F-Type S Vai, meu querido Você tá doido 488 Spider Tô um pouco enciumado Porque esse banco era meu É Sai cachorro Aí, ó Z4 Nova Linda Maravilhosa Olha a cor Desse carro Que coisa linda Olha isso Olha o jipão Jipão barulhando Aí As BM Zona Monster Também Aí é o brabo Que isso? Você tá doido Aí, ó M6 M5 E esse aqui Aí Caminhonetona Gigantesca Fala comigo, bebê Chegamos, bebê Chegamos Chegamos Adivinha qual carro chegou, bebê? Com ozinho da Carvide, né, filho? Vai lá, filho Aí Olha que coisa linda Será que nós vamos ter Taycan contra a SF90 hoje? Vai ser lindo, hein? Fala comigo, bebê Se Se meu carro bebe Igual um esportivo Você tem um esportivo Não, você tem um esportivo Meu golzinho é esportivo Ele tá fazendo dois por litro no álcool Dois? Vai, é Você não sabe acelerar, oi? E agora já aqui em cima Já tem mais carro aqui, ó Camaro SL63 AMG GT Aí, ó Rapaziada aí já Olha o estilo desse Pedrão Gente do céu Que coisa maravilhosa Dinheiros, né? Você gosta dos dinheiros, né? Lógico Aqui não tem dinheiro com força Aí tem Aqui A grande novidade Que vai ser revelada hoje Provavelmente vocês vão ver isso só no outro vídeo Vai ter vídeo dos aceleros Vai ter vídeo de tudo Valeu Carro da Daiba Suburba Gigantesca Isso aqui é o que? C63? Não Não sei Vamos conferir porque Carvides tá perdido hoje E63 S Foi o que eu imaginei Só não consegui falar 488 Spider Encostando Tchete Elote Tudo bem com o senhor? Melhor agora Ah, que coisa boa Maserati Temos aqui Uma 430 Vamos ver 430 Acho que é 30 Enfim Tirado também Vamos acreditar no que quiser Quem souber aí Que momento aí E O Corvetão Olha isso aqui Corvette Antigo Deve ser um C3 Não sei Corvette Olha Que coisa linda E ali Os boxes Vamos ver o que vai ter Aqui nos boxes hoje Vamos dar mais uma volta aqui Z4 e M6 Que a gente já viu Vamos Vamos invadindo aqui O rolê E agora Tomei o brinquedo Das crianças Mano Que tênis Legal A Ferrari Roma Cuidado Tô filmando Meu Deus do céu Que emoção Cara E olha o que chegou Aqui agora Na verdade Chegaram 2 Aqui ó ZR1 Vermelho Lindo Maravilhoso Olha isso Chegou um C6 Prata Olha Que Carro Lindo Velho Prata Roda cramada Olha aí Aí apelou Aí apelou Paissão S6 É demais Com meu coração Ó Aí chegou o patrão Mesmo Cê tá doido Olha esse carro E isso Coisa linda Obrigado Chegou aqui agora A fábrica de fumaça Essa aí é a famosa fábrica de fumaça Aí ó E olha que lindo Não Não é o carro não Tô falando do dono Olha que lindo Já pegou Já pegou Ah duas vezes Nossa senhora Ó SLS Linda chegando Tinha que ter passado aqui né Mas tá com pressa Depois eu volto Aí M4 E daqui a pouco vai começar os aceleros O nego batendo pega Um acelerando com o outro Aquela ruaça gostosa Então vamos que vamos E agora Pista liberada Vou começar as arrancadas E olhem 5S Se não cortar a giro Olha lá Se não cortar a giro Não joga a próxima Não entra A marcha não entra Só entra depois que corta o giro E agora Eu não sei se vamos pra arquibancada Se vamos pro final da reta Tem muito carro Muita coisa Mas O próximo vídeo Vocês vão acompanhar tudo Beleza? Então é nóis Valeu E tchau Fui Tchau Tchau